Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa. Se inscreve no canal, eu tô conseguindo crescer porque você tá me ajudando a crescer com a sua inscrição. Deixa seu comentário do vídeo que você quer que eu grave. Deixe um gostei também pra dar engajamento no vídeo. Vocês pediram semana passada, eu li nos comentários e tô gravando o vídeo da Domitila Barros de Oliveira Nascimento. Ela é uma participante do BBB, nascida em 27 de junho de 84. Olha, vocês falaram, Mônica, faz o mapa da Domitila, ela tem uma vida incrível e não é que ela tem mesmo? Surpreendente. Eu só quero pedir desculpas porque eu não assisto o BBB, pra mim é muito tarde, então se eu pisar na bola em alguma coisa, depois vocês corrigem, tá? A Domitila, ela ganhou o concurso Miss Alemanha em Berlim. Ela criou uma grife de moda onde as mães solteiras confeccionam peças. Olha que incrível, realmente. Uma mulher que sai aí, ela tem uma dinâmica bem interessante e ela foi considerada como uma das mais influentes em uma revista alemã em 2020. Que danada, né? Porém, a dona Domitila, ela tá com o Plutão em atrito com o Plutão. Embora ela esteja no BBB, as coisas estão andando muito bem, é um trânsito um pouquinho pesado. Esse trânsito vai até dezembro de 24. Em trânsitos de Plutão com Plutão, a nossa mediunidade fica muito apurada. Então, muito provavelmente, você, eu ou a Domitila, a gente tenta aprender algum curso de espiritualidade. A gente tem sonhos, visões, trânsito de Plutão. E depois, em janeiro de 25, ela vai viver anos muito bons. Na verdade, quase 10 anos muito bons, tá? O mapa fala de crescimento mútuo. Geralmente, quando aparece esse trânsito, dá indicativos que se ela tem namorado, ela vai crescer junto a essa pessoa. Se tiver solteira, vai conhecer alguém, provavelmente saindo aí do BBB. O mapa vê ela crescendo, com novas oportunidades e, infelizmente, ela corre risco de uma má interpretação da gente com ela. De repente, alguma coisa que ela vai fazer, as pessoas não vão entender e ela pode ser colocada no paredão por causa de algo que escapou. Depois, ela vai assistir e falou, caramba, não era pra eu ter feito isso. A Domitila, ela é uma canceriana, ela tem uma lua em gêmeos, ela é ligada nos 320. O Mercúrio em câncer, ela é muito doce, pelo menos no mapa, né? Aí você fala, Mônica, ela não é doce, não. Ela é muito briguenta. Eu não sei dizer, mas ó, ela tem só em câncer, a lua em gêmeos, muito rápida, Mercúrio e Vênus em câncer, um Marte em escorpião, num grau, que é a mulher que tende a fazer alguma coisa de modelagem e ela é modelo, ela foi, inclusive Nis. Ela tem um Júpiter em Capricórnio, que dá indicativos que ela vai ter uma causa muito grande, um Saturno em escorpião, vai ganhar dinheiro, mas ela vai querer administrar. Se você tem Saturno em escorpião, se você tem muito dinheiro, é aquela pessoa que administra sozinha, não quer que ninguém administre. Então, legal, Saturno em escorpião. O Urano em Sagitário, ela acaba indo embora pra um outro país. O Netuno em Sagitário, é possível também que ela passe uma temporada, o grau que aparece é o grau de Estados Unidos, especificamente Los Angeles. Isso pode dar a entender que ela pode tentar uma carreira como atriz. Ela tem um Plutão em Libra. Esse Libra que ela tem, tá em mau aspecto no que se refere a questões de hormônio, útero e possibilidade de filhos. Lembrando que ela tem na casa 5, que é a casa de filhos, ela tem o escorpião. Mulheres que têm escorpião na casa 5, pode desenvolver alguma dificuldade pra ter filhos. E ela também tem uma coisa interessante, um signo, que é aquário. Aquário na casa 5, geralmente, a minha cliente pergunta se ela vai conseguir adotar uma criança. Então, a Domitila, ela tá sujeita a querer, no futuro, adotar um neném, tá? E geralmente, aquário, em bom aspecto, na casa 5, da neném, né, concede às crianças com ascendência, descendência afro-brasileira. Ela tem uma Lilith em Peixes, embora muito bonitona, a Lilith em Peixes é uma mulher muito reservada sexualmente. E o Nodo, em gêmeos, é jornalismo, comunicação, televisão, podcast. Vocês vão ver ela em podcast, ela vai querer ter alguma coisa nesse sentido. Ela tem o som na casa 9, que é exterior. Lua na 8. Ela é médium. Essa menina é médium. Gente, Lua na 8. Também tem o Lua na 8. Mercúrio e Vênus na 9, exterior. Marte na 1, super profissional. Júpiter na 3. Ela ganha espaço no tudo que se refere ao público infanto-juvenil. Urano na 2 vai ganhar dinheiro, mas da mesma forma que ela vai ganhar dinheiro, ela pode perder. Netuno na 3. Ela é fraca pra bebida. Plutão ascendente. Ela pode, em alguns momentos, ser um pouco estourada, embora com sol em câncer. A Lilith na 6. A questão da sexualidade dela, a Domitila, ela pode ter tido algum abuso quando criança, adolescente, ou ela ainda pode passar por isso. Lilith na casa 6. Se você tem, se você é mulher, tá me assistindo, pode ter tido alguma questão de abuso, tá? E o Nodo na casa 8. Essa daqui é uma cumberinha linda. Domitila, eu tenho certeza, certeza que ela é uma médium magnífica. Vamos ver se ela vem pro Brasil. O Quirondela tá falando de algo internacional. Então, talvez ela consiga se realizar aqui no Brasil. Consegue ganhar dinheiro, mas pouco. Pelo montante que ela vai ganhar, ela vai juntar pouco. Nunca vai faltar trabalho. Ela deve voltar a estudar. Aparecem 3 graus que se referem a estudo. Tá tudo bem. Em algum determinado momento, ela vai precisar de um advogado. Na revolução, o que é revolução? A gente consegue ver o que tá acontecendo no BBB, na casa, com a Domitila. Inclusive, eu fiz um mapa do MC Guimê falando que ele ia ter algum problema, que ele ia tentar alguma coisa sexual com alguém na casa. E o que aconteceu? Ele foi desclassificado com outro rapaz por conta disso. Inclusive, esse vídeo que eu tô falando, ele viralizou. Já bateu mais de um milhão de pessoas que assistiram. Vamos ver se tem alguma coisa pra Domitila aqui, ó. Eu tenho... Hum, a Domitila pode ficar doente. Caramba, deixa eu tecer... É, exatamente. A Domitila pode ficar doente. Talvez... Eu não sei se ela tem asma, se ela tem bronquite. Ela pode ter alguma coisa nessa região, ou ela pode machucar essa região do peito, tá? Aparece aqui, ó. Algum problema de estômago, talvez ela... Vomitando, alguma coisa. Aí você fala, ah, Mônica, eles bebem muito na casa. Mas parece que é uma outra coisa. Alguma coisa onde ela pode ficar doente, tá? Ou alguma alimentação estragada. Eu não sei qual é a... Ou ela... Ah, você sabe o que tá dando a impressão, gente? Com esses aspectos aqui do mapa do Domitila, é como se ela comesse alguma comida estragada. Olha, esse aspecto em câncer que ela tem em Libra, ela é ruim, inclusive precisando de auxílio médico na casa. Claro que eu torço pra que eu esteja errada. Enfim, ou não sei nem se a gente vai ficar sabendo. Só se pelo pay-per-view, né, que a gente vai conseguir ver. Eu tenho uma amiga nossa que tá sempre ligada no pay-per-view. Talvez apareça alguma coisa dessa natureza. E o meio do céu dela tá falando de alguma coisa na área da medicina. Isso me preocupa. O quiron da Domitila também. Ele está num grau que fala de comida. Ela pode ser uma participante que possa passar tão mal, medicada, que ela acaba tendo que sair do Big Brother. É possível, tá? E aqui a gente tem toda uma continuidade. Ela tendo boas oportunidades. E o mapa fecha com problema de saúde. Tomara que eu esteja errada, né? Espero que não. Mas não sei se é útero. Eu não sei se é estômago. Eu não sei se é peito. Porque, ó, ela tem alguma coisa de quase não conseguir respirar. Ela tem uma dor muito intensa no abdômen. Espero que com uma medicação mais simples, ela consiga continuar no programa. Mas pelo mapa, ela pode ter algumas dores e pode ter aí a necessidade ou dela fazer alguma cirurgia ou ela ter que sair do programa. A gente vai. Depois vocês me contam pra ver o que vai acontecer. Espero que eu esteja errada, que não aconteça nada com ela. Todo mundo é apaixonado pela Domitila. Todo mundo, Mônica, faz o mapa da Domitila que ela é muito bacana. E pelo que eu vi do histórico dela aqui da biografia, uma mulher espetacular. Deixa eu ver se ela tem vida longa. Vida longuíssima. Toda pessoa que tem signo de terra na casa 8 tem vida longa. E ela tem um aspecto aqui em Toro. Vai viver muito. Namastê e gratidão por um dia de luz.